Olá, Umbanda! Olá, meu irmão, tudo bem com você? Eu espero, como sempre, que sim. Eu sou Renato Tchallian e seja muito bem-vindo a mais um Devaneios de Umbanda. Se é a tua primeira vez no canal, meu irmão, minha irmã, bem-vindo aqui ao canal de Umbanda e Religiosidade. Espero, de alguma forma, contribuir para a tua caminhada, para o teu desenvolvimento ou o que é que você tenha vindo fazer aqui. De qualquer forma, seja bem-vindo. Caiu de paraquedas? Te peço uma oportunidade. Se inscreve aqui no canal, clica no botãozinho aqui do lado, clica no sininho para ser notificado a cada vídeo que a gente suba e vem pegar uma carona comigo aqui quase todos os dias. Para você que já é da família Devaneios e para você que acabou de chegar, agora eu dou aquele tempinho para que você clique no like. O like é fundamental. Valoriza o nosso trabalho. Para o algoritmo do YouTube, ele mostra que o nosso vídeo é relevante e multiplica a divulgação do vídeo. Então, nossa família Devaneios aumenta, a visualização aumenta, nosso trabalho é reconhecido e não te custa nada. Então, like, por favor, clica aí. Bem no final do ponto. Deixa eu tentar arrumar um negocinho quanto a isso. Sarabá acabou com o Jurema. Sarabá acabou com o Jurema, hein? Jurema. 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 É uma da boca de cima, filha de sobrinha lá. Rainha da pontainha, nunca serviu ela em ar. Tem a pele engrossiada, os olhos da corvoa. Mas a corredor das folhas não me assustou. Eu acabo com a limpeza. Jurema. Jurema. Obrigado, meu irmão, minha irmã. Valoriza muito nosso trabalho você ter clicado aí no like. Pois bem, pois bem, pois bem, pois bem. Renato, eu não sei quem é meu Exu, eu não sei quem é minha Pomba Gira, mas eu quero servi-los. Eu quero fazer uma oferenda para eles. Posso? Como é que funciona isso? Legal. Vamos lá. Vamos discorrer sobre esse assunto. Posso servir meu Exu? Detalhe, não é o meu Exu. Posso servir o Exu que me acompanha? O Exu que me ampara? Como diz meu irmão Paulo Lodogero, é teu Exu? Você comprou? Tem nota fiscal? Posso servir o Exu que me ampara, a Pomba Gira que me ampara, mesmo sem saber quem eles são? A resposta curta e grossa, simples, é pode? Claro que pode. Óbvio que pode. A questão é, para quê? Vamos entender esse ponto. É aí que está a grande questão. Por que que nós servimos uma entidade? É porque a entidade quer, pede, precisa? Não. A entidade... Renato, mas é um Exu, meu Deus do céu! Sendo um Exu, nós temos que servi-lo? Porque se não ferrou, nossa vida vai para trás e vai desandar a maionese? Não! Não, 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 não. O Exu é tão evoluído, mas tão evoluído, tão evoluída, Pomba Gira também, dentro do meu fundamento, tá? Se não tem o fundamento, Exu come terra, Exu rola no chão. Se não tem o fundamento, Exu come carne crua, bacana, funciona para você, tá ótimo. No meu fundamento, Exu é um grau de entidade, assim como Pomba Gira também, onde se manifestam entidades muito evoluídas, mas muito mais do que eu, do que vocês juntos. Exu é lei, Exu é potência, Exu é força, aí a gente já falou disso em diversos outros vídeos, mas por que que a gente serve um Exu? Eu já acho até essa expressão questionável, quando a gente faz uma oferenda a Exu, eu não faço querendo alguma coisa, no nosso caso, tá? no caso dessa irmã que perguntou com relação a servir o Exu, sem saber quem ele é. A intenção dela não é fazer para pedir alguma coisa, não. Então, é fazer em agradecimento, é fazer pedindo proteção, no sentido de proteção, e aí beleza, tranquilo. a gente serve o Exu porque nós precisamos dessa egrégora de proteção maior, perceba, Renato, você não está me falando que Exu é evolução, é força, é isso, é aquilo? Então por que que ele precisa desses elementos para me proteger? De novo, ele não precisa, nós é quem precisamos, por quê? Qualquer entidade, qualquer entidade, Exu, Caboclo, Preto Velho, mentor espiritual do Espiritismo, o Espírito Santo da Igreja Católica, quando se manifesta em essência aqui no nosso plano, ele rebaixa a sua vibração, rebaixa a sua vibração. Então, ele não consegue colocar a vibração dele total em nós aqui, aqui é muito denso, aqui é muito pesado para essas entidades, e de fato a gente vive num plano material que é pesado mesmo. Enfim, posso discorrer mais sobre este assunto, inclusive. Então, a entidade, ela não tem o campo que ela precisa, que ela precisaria para trabalhar em nós, isso não faz ela melhor ou pior, mais forte ou menos forte. Então, quando eu faço uma oferenda, quando eu oferto alguma coisa, quando eu ponho, quando eu coloco no Campo Santo a cachaça, quando eu coloco no Campo Santo uma vela, um charuto, eu estou ativando elementos, ativando elementais, ativando o elemental da terra, do fogo, da água, do ar. Eu estou abrindo ali um portal, abrindo ali um portal, que vai pulsar esse meu pedido de proteção, ou seja, a minha egrégora, eu passo a oferecer mais campo para que esta entidade, que esse eixoque, essa pomba gira, possa estar mais perto de mim, me protegendo. É tão simples quanto isso. Por isso que fazer uma oferenda, não é assim, fez uma vez e morreu o assunto, não. É uma oferenda que deve ser feita sempre que possível. Sempre que possível, porque aí você mantém essa potência, essa vibração, essa pulsação vibracional energética em você. Porque eu fiz uma oferenda hoje, vou fazer uma só ano que vem. Aquela oferenda que eu fiz, ela já perdeu a essência dela, já foi, ela já se esgotou. Aquele portal já foi fechado. Então não é o eixoque está cobrando, nossa, o eixoque está me cobrando uma oferenda. Não, não é ele que está te cobrando. Ele está te informando que é bom você fazer para que ele consiga utilizar aquela alquimia astral, aquela alquimia vibracional para te proteger mais. É só isso. Torna a falar, o eixoque não precisa de nada disso. Aí pode chegar aquele irmão católico fervoroso e falar assim, nossa, cachaça, que absurdo. Eu posso responder, nossa, vinho na missa, que absurdo. Então ficamos todos felizes com a nossa religião. Então a essência, e para eu fazer essa oferenda, eu não preciso necessariamente saber o nome da minha entidade, saber o nome da entidade que me acompanha. Eu posso oferendar e pedir somente proteção para os eixus, pedir uma proteção para o guardião que me acompanha. Então, para isso, torna a falar, não preciso saber o nome dele. O que acontece? Quando eu sei o nome da entidade, quando eu descubro o nome da entidade, e no meu fundamento a forma de descobrirmos é através do próprio desenvolvimento mediúnico, ninguém vai falar para você o nome da tua entidade, você é que vai descobrir com o tempo que a tua entidade vai te falar em algum momento. Seja por incorporação, por sonho, por intuição, por qualquer outra forma, enfim. Dito isso, o que acontece? Depois que você sabe o nome da entidade, pode ser que ela fale da seguinte forma para você. Olha, inclusive a oferenda que você faz, ótimo, legal, eu sempre utilizei isso para te proteger. Porém, o meu mistério, a minha forma de trabalho, eu utilizo vela preta, ou utilizo vela preta vermelha, ou... Saúde para mim. Deus te crie, Deus me crie. Eu uso vela preta, uso vela preta vermelha, uso vela vermelha... Caramba! Ou uso três preta, quatro preta e três vermelha, enfim. Aí ele vai te passar detalhes do mistério dele, que é por onde ele consegue te auxiliar melhor, é onde ele tem mais campo de atuação. É só isso. Mas a essência da oferenda é essa, é para a proteção sua nesse momento. Então, tem que saber da minha entidade? Não, não precisa. Nunca incorporei com o Exu, posso fazer? Pode fazer, no meu fundamento você pode fazer. Ah, então o que eu faço? Eu ofereço para todos os Exus? Sim, eu ofereço para todos os Exus e está tudo bem, está tudo tranquilo, resolvido. Agora, o mais importante de tudo quando você faz uma oferenda, é colocar ali a vela, o chagoto, a cachaça, o marafa, o que quer que seja. Mas, colocar ali a sua intenção, colocar ali o seu coração, colocar ali o seu amor, ofereça isso. Vou mais além, Renato, eu não tenho um centavo para fazer uma oferenda. Renato, ofereça a sua intenção, ofereça o seu amor para o sagrado. Só isso basta, resolve a situação. Você não vai ter dor de cabeça nenhuma e tenha certeza que as entidades vão te auxiliar da mesma forma. Renato, me falaram que se eu não pagar 500 reais para fazer uma oferenda, meu Exu não vai ficar satisfeito e aí vai me fazer o mal, minha vida vai para trás. Mentira, mentira deslavada, mentira descarada. Um absurdo. Seja Joelha, meu Exu, minha Pomba Gira, o Senhor Guardião que me acompanha, o Senhor Guardinha que me acompanha, meu Caboclo, o Caboclo que me acompanha, o Preto Velho que me acompanha, o Ere que me acompanha, quem quer que seja. Gente, eu não tenho nada, mas eu tenho o meu amor para oferecer, queria oferecer meu amor, queria oferecer a minha dedicação, o meu empenho e gostaria muito da proteção de vocês. Acabou. É só do que eles precisam. Eu recordo uma vez, eu já contei isso em milhões de vídeos, recordo uma vez que eu estava toda a sessão de Caboclo, aí quando eu ia incorporar o Senhor Caboclo que me acompanha, aí eu, pai pelo amor de Deus, me desculpa, malei-me porque eu sou muito imperfeito, porque eu sou ruim, porque eu não sei o quê, porque eu não mereço incorporar o Senhor, porque não sei o quê, toda a sessão era a mesma história. Aí teve um dia que também, ele chegou, aí eu comecei, pai, porque desculpa do Senhor, ele falou, filho, para, eu te conheço melhor do que você e te amo como você é. Acabou. Ali para frente eu não falei mais, claro, ele não deve mais ter saco para me ouvir nesse sentido, mas ele falou tudo o que eu queria, tudo o que eu precisava ouvir, eu te conheço melhor do que você e eu te amo como você é. Isso não é porque o Senhor Caboclo que me acompanha, não, as entidades que te acompanham pensam exatamente da mesma forma. Então não se preocupa muito com esse tipo de coisa. Oferenda é importante? É. Claro que é. Mas se você não tiver, não tem o menor problema, você vai ser ajudado e amparado da mesmíssima forma. Eram esses os meus comentários para o dia de hoje. Eu agradeço, como sempre, a família Debaneios, que não para de crescer. Minha gratidão, meu axé, meu saravá, um grande, um grande, um grande, um grande abraço. Obrigado.